Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinho com a Josi, então sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é mostrando para vocês, como vocês já viram aí no título, a nossa próxima aula, tá? E eu venho aqui compartilhar com vocês essa lindeza, tá? Não deu para mim estar liberando o vídeo hoje, então eu venho adiantando aqui para mostrar para vocês o que vocês acharam e eu quero aí a opinião de vocês, tá bom? Então, eu estava aqui confeccionando esse barradinho bem cedo, tá? Confesso que eu fiz esmanchei várias vezes para chegar ao resultado que eu queria, mas eu não estava me aguentando aqui na ansiedade para mostrar para vocês mais essa novidade, pois sei que vocês adoram barradinhos bem fáceis e também esse barrado ficou uma delicadeza só, muito delicadinho, muito lindo, muito fofo e eu quero mostrar aqui para vocês em detalhes, tá? nesse vídeo curto a nossa próxima vídeo aula. Então, se você gosta aqui dos nossos conteúdos que é barradinhos em crochê, eu já te convido a deixar o like já no início desse vídeo, pois é muito importante para mim aqui, para o crescimento do canal. Assim, o YouTube reconhece e vê que você aí gosta dos nossos vídeos, então já vai deixando o like para a gente nesse vídeo e eu quero a sua opinião, você deixa um comentário, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o assunto do vídeo que é o nosso barradinho maravilhoso, super delicado. Como vocês estão vendo aí, ó, esse corte aqui, aquele corte oval, tá? Ó, que a gente já tem aqui no canal e eu confeccionei esse barrado aqui bem delicadinho, ó, que ficou muito lindo e ele não é difícil, tá, pessoal? É um barrado bem fácil de três carreiras apenas. Então, super fácil, muito delicado e ficou uma lindeza, olha só, gente, cheio de detalhes, muito lindo. Vocês sabem que eu amo barradinhos assim, ó, com bastante detalhezinhos, detalhezinhos, tá? E que fique bem delicado, bem charmoso e olha só que lindeza que ficou. O corte desse pano, pessoal, a gente já tem a videoaula aqui no canal, tá? Aqui eu ainda vou fazer um reparozinho, ó, que é para prender essas duas pétalas aqui, ó, mais para cá. Então, eu vou aumentar aqui um pouco a contagem de pontos, tá? Para ele ficar bem presinho aqui, ó, para não ficar mexendo para um lado e para o outro, tá bom? Mas olha só, só ele assim, ele já ficou muito bonito, tá? Na minha opinião, ele ficou maravilhoso, muito fofo, muito lindo mesmo, mas eu vou dar a opção para você prender, caso você queira prender aqui, ó, para ele não ficar muito solta a pétala, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma pérola que deu todo o charme, olha só, gente, que detalhe lindo que dá apenas uma pérola. Fica muito charmoso e esse barrado dá muito certo num pano, né, aqueles panos de pintura que fica muito lindo, que eles são bem maiores. Ele também vai ficar muito lindo se fizer nesses panos de prato atualhado, tá? Ele vai ficar charmoso demais, é porque eu não tenho mais aqui, os meus acabaram, mas senão eu ia gravar naqueles panos de prato atualhado, mas quem sabe, né, eu consiga aí estar gravando para vocês nesse pano atualhado, mas ficou muito lindo, muito charmoso, gente, eu amei. E ele praticamente ficou ideal nesse corte oval do pano, tá? Mas eu tô na dúvida e quero a opinião de vocês aqui nesse vídeo, o que que vocês acham? Eu gravo a aula nesse pano arredondado, do corte arredondado, ou vocês querem que eu grave a aula no pano de prato normal, com a bainha reta normal? É, deixa eu pegar uma aqui, com a bainha reta, assim, ó, normal, tá? Não com esse caseado, mas com o caseado normal, simples. Aí vocês querem que eu grave no caseado, assim, reto, ou vocês querem que eu grave no oval? Ele assim, ó, no oval, no corte oval. Ou vocês querem nos dois? Vocês que mandam, tá? Então, se quiser nos dois, tipo, eu posso tá trazendo pra vocês também, tá bom? Então, no oval, eu gostei mais, tá? Eu achei mais delicadinho, achei uma coisa diferente, né? Pra você ter aí, é, variedades de paninhos, de cortes, sáceis, pra você tá vendendo, colocando na sua produção. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nesse vídeo, tá? Por isso que eu trouxe esse vídeo curto. Pois eu fiquei aqui na dúvida, tá bom? Porque aqui, ó, no pano, ele no corte oval, ele vai ser uma contagem de pontos. E no pano reto, no corte reto do pano, na bainha embaixo reto, vai ser outra contagem de pontos. Então, creio eu que os múltiplos vai ser diferentes, tá? Devido esse corte oval aqui. Mas, eu quero a opinião de vocês, deixa pra mim no comentário se vocês querem os dois, ou se vocês querem no reto, ou no oval. No oval, eu achei muito lindo, muito delicado. E essa estampa aqui, super combinou. Olha só que delicadeza dessa estampa. Muito fofa. Então, eu gostei demais, tá? Nesse corte, mas aí, ó, nem arrematei ainda. Eu quero aqui a opinião de vocês, tá bom? Então, deixa pra mim nos comentários, se vocês gostaram assim, ou se vocês vão querendo um pano reto, tá? Então, esse vídeo é bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês essa lindeza, que vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Aqui do canal, vai ser a nossa próxima vídeo-aula. Então, se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Aqui embaixo, nesse vídeo, vai ter o nome, inscreva-se em vermelho. Você clica em cima e já vai tá automaticamente inscrito aqui no canal. Assim, você não vai perder nenhum vídeo aqui, nenhuma novidade, tá bom? E o bom de tudo, que não paga nada, né? Você não vai pagar nada e nem perde fazendo isso. Você só vai ganhar. Vai ter aí, ó, mais modelinhos fáceis de barrados, tá bom? E vai tá me ajudando e fico aqui a minha gratidão aí a todos vocês, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje dessa lindeza aqui, que vai sair vídeo-aula no canal. Espero muito que vocês gostem, tá? E amanhã já vai sair a vídeo-aula pra vocês. Fica aí atentos, que sabem que eu deixo todos os detalhes. Que as minhas vídeo-aulas é cheia de detalhes, por isso que é um pouco mais longa a introdução. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Pois a gente tem muitos iniciantes e eu quero aqui ajudar todos vocês, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!